Essa faixa que vamos ouvir, tipo, pá, já estava o álbum todo feito, estás a ver, e estava a precisar ter uma cena mais DJ Premier, estás a ver, uma cena mais real rap, aquele boom bap mesmo dos anos 90, 95, 97, aquela cena que o Premier nos habitou a ouvir, estás a ver, pá, e o Raph tinha um instrumental, por acaso o instrumental já era do Raph, que era do Level Crónico, e eu já tinha rimado no instrumental do Level Crónico na participação dos Filhos da Arte, pá, e como já tinha curtido boa a produção dele, o gajo, eu pedi esse instrumental ao Raph, eu disse, pô, Raph, esse instrumental é o ideal para entrar no meu álbum, porque é aquela cena, aquela cena do equilíbrio, estás a ver, já tinha, tem sons calmos, tem alguns sons mais DJ Dila, e faltava um DJ Premier, porra, o gajo mandou-me esse instrumental, pá, escrevi logo a cena, e foi, foi uma cena mesmo do Caraças, meu, porra, por acaso, ainda bem que, ainda bem que, ainda bem que a cena entrou, pá, nele, acessem, tem gandas-cats aí, foda-se, é uma cena mesmo, pá, só vai voltar a 97, meu, gangstar, cheio, é da beat. So many different flows, this one's for this song. Antes de olhares pra mim, olha pra ti. Sou como o Hakim, sem bling, real rap, sem gin, o action, fim, como o alcoólico, o shenri, eu elevo o tai chi, pentagram, o haixin, pior que eu, racin, batos mal, ou sim, fermento, tipo peixinho, explodo como o pin, Aladin, e tu racista como o tim-tim, fui primeiro, fui segundo, novamente fui primeiro, tenho o movimento inteiro, contra por ser verdadeiro, rei do heavy metal, verso chelero, lero, deixa a arma em casa, sério, traz skills pra battle, não, tô em desespero, eu, toda, sei sincero, não, rimo por dinheiro, escrevo sempre o que quero, com Gs exalteiro, expectativas supero, numa letra levo, não sei, tiro do zero.